Gente! Olha só quem tá dormindo! É a Bobão! Gente, eu não quero ficar aqui com ela não! Ela trancou a gente aqui no quarto! Eu não quero ficar aqui, gente! Ela é muito malvada! Tá bom! Vamos embora daqui, gente! Ela deixou sua porta aberta! Ainda bem! Tá bom, gente! Olha só a cadeira dela aqui, gente! Ela usou essa cadeira pra poder subir aqui em cima! Tá bom! Vamos continuar! Aonde será que ela tá? Será que ela tá aqui? Eu não sei, gente! Vamos ter cuidado dela! Gente! Ela não tá aqui! Olha só! Eu falei que ela é malvada! Ela trancou a porta com madeira! Tá bom, gente! Vamos continuar! Eu não quero ficar aqui não, gente! Ah! Tem uma porta ali! Eu não vim! Olha, gente! Vamos tentar abrir! Tá trancada também! Tá bom, gente! Olha, tem duas menininhas aqui, gente! Ah! Eu não sei! Eu tô com medo de abrir! Ai! Será que eu abro? Vou abrir! Olha o biscoito da vovó! Hum! Ah! Vovó! Ah! Não, gente! A vovó tá aqui! Não, gente! Sai daqui, vovó! Não! 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 Não, vovó! Não! Não! Não fiz nada! Gente! Essa vovó é muito malvada mesmo, viu? Olha! A chave, gente! A chave! Gente! Eu vou conseguir fugir! Não! Vovó! Não! Ah, não! Gente! Vocês viram? A vovó é muito malvada mesmo! Ó! Eu vou dar um olhamento na mesa, ó! Não me pega, vovó! Ah! Me pegou! Tá bom, gente! Vamos rápido! Não, vovó! Gente! Não dá tempo de correr! Ah! Vamos de novo! Vamos, gente! Vamos por aqui! Por esse lado! Assim a vovó não vai vir! Gente! Será que essa subida em cima ela sobe? Vamos ver se ela sobe! Olha, gente! A vovó sobe! Ela sobe mesmo! Não, gente! Eu esqueci de pegar a chave! Não! 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 Vovó! Não, gente! Calma! Vamos conseguir, gente! Vamos fugir dessa vovó! Ó! Primeiro a gente precisa da chave! Ai! Calma! Ai! Tá muito difícil! Ó! Gente! Não tô gostando! Ó! Gente! Vamos por esse lado daqui dessa vez! Porque senão ela vai pegar a gente de novo! Ó! Deixa eu ver se ela tá vindo! Ai! Ela tá vindo! Ai! Gente! Eu já tô com a chave! Agora que eu vim! Ó! Gente! Eu nem tinha visto! Cadê a vovó? Olha ela! Olha lá! Tchau, vovó! Eu vou embora e nunca mais vou voltar, não! Porque você tá muito malvada! Ó! Gente! Vamos subir aqui! Calma, menina! Me espera! Não me deixa sozinha com a vovó, não! Ó! Gente! Ó! Vovó indo! Ó! Vovó indo! Abrir! Tchau, vovó! Ah! 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 Ela ficou brava, gente! Vovó? Ah! Ah! Me pegou! Tá bom, gente! Vamos embora que essa vovó não quer deixar a gente em paz mesmo! Ai! Que susto! Eu achei que eu tinha ido pelo lugar errado! Dessa vez eu não vou ter dó da vovó porque ela não tem dó de mim! Vamos, gente! Ah! Ela ficou brava de novo! Ai! Quase cai no espinho! Ô! Gente! Não vi espinho ali! O buraco no chão! Ó! Por aqui! Ai! Não, gente! Cai no espinho! Ó! Ué, gente! Qual lado? Ah! Tá, gente! Esse lado aqui, ó! Ah! Quase caí! Gente! Pronto! Consegui! Vem, menina! Vem! Não fica dormindo não que a vovó tá vindo! Ó, gente! Vamos por aqui! Por aqui! Gente! Que medo! Por que a vovó fica desse jeito? Olha! Quebraram a janela! Olha, gente! Tá bom! Tem mais armadilha! Armadilha de urso! Gente! Essa vovó tá brava mesmo, viu? Eu não quero ficar aqui com ela, não, hein? Ó! Olha! Gente! Ficou tudo escuro! Que medo! Eu não quero ir, não, gente! Tá muito escuro! E eu não tenho nenhuma lanterna! Deixa eu ver se tem uma lanterna pra comprar! Ah! Gente! Não tem lanterna! E agora? Eu não quero descer, gente! Eu acho que a vovó tá me esperando lá embaixo! Ah, não, gente! Eu vou voltar! Eu tô com medo! Mas se eu voltar, como eu vou voltar pra minha casa? Eu não sei, gente! Eu não sei! Mas eu quero voltar! Eu não quero ficar aqui, não! Olha! Tem uma outra saída! Mas tá trancada! Porque a vovó botou a madeira na frente! Menina! Acorda, menina! Acorda! Acorda! Vamos! Vamos! Vamos embora! Gente! Essa menina vai junto! Pelo menos eu não vou sozinha! Menina! É só vem pelo canto! Aqui, ó! Assim! Vem! Vem! Menina! Não me deixa sozinha! Ai, gente! Essa menina não vem! Menina! Vem! Vem! Vem, menina! Ai, gente! Eu acho que eu vou ter que ir sozinha mesmo! Ela tá demorando muito! Olha lá! Ai, gente! Ela vai prosseguir! Vai, menina! Vem! Ai, ela conseguiu, gente! Vem! Agora é só a descada! Vem! Vem, menina! Vem! É só subir! Pronto, gente! Ela conseguiu! Agora ela tem que pular isso daqui, ó! Gente, ela... Ah! Perdeu, gente! Perdeu! Ó! Eu vou esperar só mais uma vez, menina! Vem! Vem, menina! Ah, não, gente! Tá demorando muito! Ó! Ela tá demorando muito! Ah, gente! Eu vou sozinha mesmo! Eu vou descer! Ai! Tá tudo escuro! Ah! A vovó, gente! A vovó! A vovó! Ela tá aqui! Não, vovó, não! Não! Porque você tá aqui fora me esperando! Você não tava lá dentro! Ó, gente! Eu achei que a vovó tava lá dentro! Mas ela não tá! Olha o menino! 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 Me ajuda, menino! Vai, gente! Vamos! Cadê o caminho? Aqui o caminho! Vamos! Gente! Ah, não! Eu tô na cadeira da vovó! Tá bom, gente! Vamos continuar! Temos que agora sair dessa caverna da vovó, gente! Gente! Eu não sabia que na casa da vovó tinha uma caverna! Olha! Olha ali o menino! Gente! Ele tá lá embaixo! Oh! Tem até um elevador! Gente! Será que a gente vai conseguir escapar? Eu não sei, gente! Tomara que ela não esteja lá em cima! Tomara que eu nunca mais vejo ela, gente! Porque ela é muito malvada! Ó! Ó! Mais escada, gente! Mais escada! Eu não sei pra onde a gente tá indo! Parece um castelo isso aqui, gente! Não parece caverna, não! Parece castelo! Ó! Vamos subir essa escada! Ó, gente! Aqui! Pronto! E agora? Tem mais coisa, gente! Tem mais espinho também! Ó! Por aqui! Ai, não! 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 A porta fechou! Não, gente! Não! Não! Abre! Abre porta! Não! Ai, gente! Eu não quero ir! Eu não quero! É o netinho da vovó! Gente! Ai! Ai! Corre, gente! Corre! Gente, que medo! Ai! Eles estão tudo aqui! Vai pra lá, netinho da vovó! Não! Não, gente! Ai! Não é esse caminho também! Menina! Não é por esse lado, não! Ah! Mais um, gente! Eu acho que a vovó transformou os netinhos em zumbi! Tá bom! Não é por aqui, gente! Não é por aqui! Ai! Por onde? Por onde? Não é por aqui também! Ah! Não! Sai daqui, netinho da vovó! Ó, gente! Por onde? Aqui não! Ai! Por aqui não também! Ai! Olha o tanto que tem atrás de mim! Tem muitos! Tem muitos! Ai, gente! Ficou um lado! Eu não tô chegando nada! Ó! Por aqui não! Por aqui? Será que é por aqui? Não! É por aqui também! Ai! Me pegou! Gente! Aqui é a saída! Finalmente aqui é a saída! Deixa eu ver se... Ai! Eles estão aqui! Ai! Vamos subir, gente! Sobem! Pronto! Ufa, gente! Ainda bem! Nossa! Ainda bem que eles estão bem deles, viu? Ó! Que isso? Que isso, gente? Por onde? Ah! Ah! Ah, vovó de novo! Ah, não, gente! Não! De novo não, vovó! De novo não! Gente, cadê a saída desse lugar? Ah, não! Vovó! Vai pra longe! Ali, gente! Aqui! Pronto! Entrei! Agora, vamos continuar! Vai, menino! Vamos bem rápido! Porque senão eu vou volver de novo! Ó! Pula! Aqui! Aqui! Pronto, gente! Tá dando certo! Eu acho que a gente vai conseguir ir embora, viu? Olha! A porta! Gente! Agora a gente tem que pegar o carrinho! Tá bom! Vamos embora de carrinho, gente! Pula! Pula! Gente, a gente vai conseguir ir embora! Finalmente! Eu acho! Eu não sei, gente! Tomara que sim! Porque eu não quero ficar aqui com a vovó, não! Ó! Vamos por aqui! Aqui! Tem mais coisa! Nossa! É muito monte, gente! Aqui! Pula! Ai! Tem mais! Ai! Calma! Coitado, gente! Não! Tá! Consegui! Ai, gente! Agora abre! Pronto! Gente! Onde estão? Ai! Que susto! Gente! Eu não tinha visto! É a lã da vovó fazer roupa! Ó! Vamos, gente! Vamos! É bem por aqui, ó! Será que eu vou? Eu não, gente! Eu não! Tá bom! Vamos! Agora a gente tem que se esconder aqui! E depois ali, gente! Ali do lado! Vamos, gente! Vamos! Aqui! Pronto! Olha a porta! Ai, gente! Conseguimos! O que é aquilo? Ah, tá, gente! Conseguimos! Capar a vovó! Ainda bem, gente! Ainda bem! Ainda bem!